Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Abacaxi, banana, borracha natural cultivada, cacau cultivado em amêndoa, são alguns itens que estão na relação dos produtos agrícolas, que terão bônus de desconto do Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar, para agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O produtor recebe o bônus quando o valor do seu cultivo fica inferior ao preço de referência, permitindo desconto no pagamento ou amortização das parcelas de financiamento no PRONAF. Outros alimentos com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural são o cará ou inhame, castanha de caju, feijão calpi, laranja, mamona, manga, pimenta do reino e trigo. Neste mês, a manga do Rio de Janeiro recebeu novamente o maior bônus concedido, 78,75%, seguido da manga produzida na Bahia, 73,99%. Já a menor bonificação ficou com a pimenta do reino, 1,38%. Na comparação com o mês anterior, foram incluídos na lista o cará ou inhame, em Rondônia, trigo do Mato Grosso do Sul e a pimenta do reino, no Pará, na Bahia e Espírito Santo. Os preços são válidos no período de 10 de janeiro a 9 de fevereiro de 2023, conforme a portaria nº 61 da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. 19 estados integram a lista deste mês. São eles Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Rondônia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Tocantins e Rio de Janeiro. O desconto nas parcelas de financiamento do Pronaf é oferecido pelo governo federal, com base no valor médio de mercado e no preço de garantia de cada produto. O desconto é automático, ou seja, o agricultor não precisa solicitar. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é o órgão responsável por receber o preço de mercado e calcular o bônus. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você.